Opa, tudo bem? Hoje é quinta-feira, hoje é dia de responder os comentários. Aí eu vou responder um comentário do Vicente Marçal, vou dar uma dica para vocês aqui. Uma dica que ele deixou no comentário, ele recomendou um software, o Xeon. Xeon, vamos lá, você vai ver, vamos lá, vamos lá. Primeiro tem que instalar aqui, então se você usa o Ubuntu, sudo apt install, Xeon. Desse jeito. Ok, está instalando. 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terminou o download. Agora a instalação. Muito bom, e eu vou responder uma outra dúvida hoje, dúvida do Nuno, Nuno SCCP, era o nick dele lá. E ele fez várias perguntas no comentário dele, eu vou responder uma hoje, mas as outras a gente vai responder aí, aos poucos, nos próximos vídeos. Então, a primeira pergunta que ele falou, ele perguntou se programador, todo programador tem que saber C. E que linguagem eu indico para quem está começando? Então, Nuno, não, nem todo programador precisa saber C. Não, então a resposta é não. E aí, por quê? Vamos lá. É muito útil saber C, é muito útil saber como funciona um processador. Mas, por exemplo, eu comecei com Assembly. Eu trabalhei com Assembly, inclusive nem foi para 8086. Eu fiz Assembly para calculadora programável HP. Era um negócio... Fiz Assembly também para Z80. Então, antes da era PC, eu estudei Assembly. E eu entendi ali, ao fazer Assembly, como funciona um processador. E isso é muito útil, cara, muito útil. Então, quando você aprende C, porque hoje eu não recomendo para ninguém aprender Assembly, exceto se você vai trabalhar com dispositivos embarcados, ou se você vai fazer alguma coisa realmente muito hardcore, sim. Mas, exceto nesses casos, C. Quando você aprende C, você entende o que é de verdade um computador. Você entende o que é de verdade. Como é que funcionam as coisas lá nas entranhas. Então, quem trabalha com C, por exemplo, não fica somando strings à toa. Porque o cara sabe que a sua linguagem de alto nível abstraiu tudo, mas no final, isso tudo vira ciclo de processamento. Então, é muito, muito útil que um programador saiba uma linguagem que esteja próxima da máquina. Se ele quiser aprender Assembly, que é o mais próximo que você vai chegar de linguagem de máquina, é melhor ainda. Só que a curva de aprendizado é muito, muito íngreme. Por isso que a maioria das pessoas por aí recomendam C. Ah, puxa, eu vou ser programador web, vou fazer sites, sistemas, softwares e tal. Tem muito mais coisa para eu aprender? Preciso gastar meu tempo aprendendo C? Sinceramente, não. Se você tem esse tempo, se você tem essa disponibilidade, vai ser útil. Vai te dar uma outra visão a respeito do que é um computador. Ah, mas se você não tem esse tempo, tem mais um monte de coisas para aprender, não faz mal colocar as outras coisas na frente, na sua fila de aprendizado. Mas deixa C na fila aí, vai ser útil C na fila. Uma hora você vai chegar nele, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar o Zio aqui, depois eu volto às perguntas do Nuno. Então, instalamos o Zio. Está aqui, Zio. Muito bom. Ah, blá, blá, blá. Ok, muito bem. Eu quero uma documentação de alguma coisa. Eu já baixei aqui, numa outra vez que eu instalei o Zio, a documentação do ViuJS. Olha lá que legal. Então, digamos que você, por exemplo, vou feriadão, vou para a praia e eu queria trabalhar lá, estudar e tal, mas não sei se vai ter internet. Bom, o que você vai trabalhar ou estudar lá e tal? Sei lá, vou ver aqui. Tem de interessante. Olha, tem até do WordPress inteiro. Vamos ver Python. Python deve ser enorme também. Vamos pegar alguma que seja... Que eu tenho a expectativa de que seja menor, para a gente não perder tempo aqui no vídeo, porque no final das contas a ideia é a mesma. Handlebars. Mustache. Chega aqui em Mustache. Não, não tem. Mas tem Handlebars. Handlebars. Então, eu clico aqui em Handlebars e clico em Download. Isso aqui vai fazer o download da documentação do Handlebars. Olha aí que beleza. Está baixando. Pronto. Está lá. Ok? Então, agora, se eu quiser ler a documentação do Handlebars, eu consigo vir aqui. E tem aqui a referência da API. E tem aqui a referência da API, Helpers. Quebra um galho. Principalmente nessa situação. Eu preciso da documentação disponibilizada offline para mim. O Zio quebra um galho aqui. Está tudo pronto. Você só clica e baixa. Valeu pela dica, Vicente. Muito legal. Eu tenho usado, inclusive. Tenho usado o Zio para quando eu vou estudar alguma coisa, ter a documentação aqui. Facilitou a vida mesmo. Mais dúvidas do Nuno. Vamos lá. Ele perguntou. Mostrar mais o Campus Online. Vamos lá. Você conhece o Campus Online da Vise? Campus Online. Se você gosta do nosso canal do YouTube, você vai amar o Campus Online. Por quê? O Campus Online é um lugar onde eu gasto mais tempo. Onde eu posso falar mais dos assuntos de uma maneira mais profunda. Então, agora, por exemplo, essa semana a gente está publicando o curso Site Super Rápido lá no Campus Online. Ok? Então, você está vendo ali o menu. Tem Site Super Rápido, Python, E-Books, mais. Esse E-Books e mais aqui é conteúdo que está... O E-Books não. O E-Books é conteúdo fechado. Mas o mais é conteúdo que está disponível na internet. Mas eu tenho os E-Books aqui. Eu tenho o curso de Python. Eu tenho o Site Super Rápido. Eu tenho o curso de Linux. Esse curso de Linux aqui é o curso avançado de Linux para programadores. Então, eu recomendo demais esse curso. Você vai gastar alguns meses estudando aqui. Tem bastante coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que você queira ver aqui. Ah, puxa. Integração de Linux com PHP. Muito bom. Aí, o que eu tenho? Tenho dois vídeos aqui. Um de PHP na linha de comando. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, está aqui. Está vendo? Dezenove minutos. Dezenove minutos é uma aula de PHP na linha de comando em que eu vou ensinar aqui. Vamos. A gente vai trabalhar dentro do terminal. Aqui eu ensino os fundamentos. PHP em code. Acho que é assim que chama PHP. Está lá. Muito bem. Vamos tentar de novo. E está aí agora os dois em formato JSON. Muito bem. Mostrando como faz as coisas aí. Legal. Então, tem aqui, olha só. Por exemplo, os fundamentos. Você está chegando agora no Linux e tal. Você aprendeu o básico. Ensino aqui a fazer um workflow de trabalho. Fazer deploy com Git. Ter versão local dos sites rodando na sua máquina. Configurar um DNS local. Essas coisas. Aqui falo de performance. Falo de caching. Isso aqui serve como uma introdução para o site super rápido. Claro, no curso de site super rápido a gente vai mais a fundo na parte de front-end. Nas outras partes de performance. Mas se você está estudando o Linux aqui, você vai saber o que você precisa para montar um ambiente de alta performance. Aqui falo de shell script. Eu falo mais coisas sobre shell script. Porque nesse curso terminal básico já tem bastante coisa. Aqui falo de integração de shell script com outras linguagens. Integração com interface gráfica e etc. E no final tenho aqui uma lista de coisas úteis para você aprender aqui. Em que eu falo de varnish, de docker, de puppet e tal. No tira dúvidas. Aqui tem as sessões online de tira dúvidas. Elas ficam gravadas para quem quiser assistir. Então, esse aqui é só o curso de Linux. No campus online. O de Python. Ele tem três aulas aqui. Cada aula também é um curso de Python para quem é programador em outra linguagem. Cada aula tem vários vídeos também para você assistir. Então, temos já aqui quase 100 vídeos publicados. Temos quase 50 horas de vídeo para você assistir. E a gente está produzindo mais aqui. Agora estamos produzindo de site super rápido. Já tem mais um monte na fila. Inclusive, os próprios comentários do pessoal aqui no YouTube servem de insumo para a gente saber o que o pessoal quer aprender e produzir. Às vezes tem conteúdos que eu queria ensinar, mas que não cabe aqui no canal. Porque é o conteúdo que eu precisava ensinar em detalhes, de uma maneira mais longa. Então, eles estão na fila lá do campus online. Beleza? Então, assina o campus online. É baratinho. São dois almoços por mês ali. É como se você me pagasse dois almoços. Você tem acesso a esse conteúdo todo. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui. Tem mais dúvida do Nuno? Ah, sim. Ele pediu para falar mais sobre teste de performance, teste de estresse. Essa foi uma dúvida que um monte de gente perguntou. A gente vai falar disso no vídeo da semana que vem. Beleza? Quinta que vem, então, teste de performance, teste de estresse. Como de costume, deixa seu comentário. Uma vez por semana a gente faz um vídeo como esse, respondendo os comentários da galera. Então, deixa seu comentário aí para a gente saber do que falar. Para a gente saber como é que a gente pode ajudar, o que a gente pode ensinar aqui. Beleza? Valeu! Beleza?